E aí, vocês vão ficar aí? Parados? Se eu chego de manhã, meu som alto te acorda Prospero e sigo rimando como quero Não preciso agradar o que reina no império E vou seguindo em frente Cuidado devagar, minha ideia está fluente Cheguei, não vou parar, um maloqueiro prepotente Agora está no ar, continuo invaduamente É preciso inovar São Paulo, capital, onde tudo se dá um jeito Pra quem constrói a vida ou pra quem faz mal feito Caminhando consciente, em primeiro respeito Fique sabendo que aqui o caminho é muito estreito E qual estado se define, moleque ou sujeito Você já entregou o que antes era suspeito Cada som gravado, com certeza uma conquista Se não entende a minha letra, me pede uma pista O raciocínio aqui é rápido, difícil captar Só tenho a mente aberta pra poder desvendar Agora estou aqui, vou conquistar os sete mares Lembra? Estilo da crítica em todos os lugares De degrau em degrau, o nível é elevado Chegar e acontecer o estágio avançado Pouco a pouco, sem ter hora pra parar Estilo da crítica O difícil foi chegar, de degrau em degrau O nível é elevado Chegar e acontecer o estágio avançado Pouco a pouco, sem ter hora pra parar Estilo da crítica, o difícil foi chegar Quando algo te incomoda, pode crer que eu tô por perto Se o boca tá presente, só vem o verso certo De estilo está repleto, o doido tá ligado Cada frase apresenta o língua já bem afiado O trajeto complicado, muitos perdem na estrada E quando você tá sem rumo, eu sigo na levada Pra cabeça atrasada, só com a verdade O rap é muito forte, tem sua própria identidade Você se confunde, acho que sou senexo Eu sigo e pioro com o verso mais complexo Tirando o reflexo, sem ação você fica Olha pros lados, sem saber no que acredita Então calma, siga a ideia, pois ela te desperta Além da linha reta, o tema que conserta O sonho invade a casa, sem pedir licença Entra na cabeça, e mostra que compensa A corrida te assusta, tirando a coragem Uma vez na balada, se envolve na viagem Alterando a pessoa, de modo inigualável De degrau em degrau, a rima mais estável Eu não rimo pra viver, eu vivo pra rimar Sempre na contramão, não pode ir a um lugar Da longa jornada, o meu outro nível Se o difícil foi chegar, pra sair é impossível De degrau em degrau, o nível é elevado Chegar e acontecer, o estágio avançado Pouco a pouco, sem ter ano é pra parar Estilo da crítica, o difícil foi chegar De degrau em degrau, o nível é elevado Chegar e acontecer, o estágio avançado Pouco a pouco, sem ter ano é pra parar Estilo da crítica, o difícil foi chegar Um passo após o outro, inicia a jornada Sempre algo te espera, em algum ponto da estrada Se vem e ninguém sabe como pode acontecer A sorte está lançada, é esperar para ver O que é nosso tá guardado, ninguém tira, ninguém toca Aguarde e descubra onde a vida te coloca E nada nos sufoca, o processo é natural Conquisto meu espaço, sem ser fora do normal De igual pra igual, no jogo eu tô dentro Sendo sempre real, com um bom discernimento Triblando contra tempo, objetivo bem visível Sem temer qualquer barreira, na manhã é imprevisível Difícil por difícil, tudo tem o seu início Pensamento bem além, acompanhando o sacrifício O esforço recompensa, quem primeiro acredita Nada te explica, a história já escrita A vida te leva ao lugar nunca esperado Sem noção da dimensão, do estágio avançado Sempre acercerá, toda ponta o caminho Acontece, tudo muda, da água para o vinho Ninguém está sozinho, nessa dura empreitada Estou sempre correndo, com o destino a chegada As peças se encaixam, no fim do episódio Primeiro vai estar, no seu lugar no pódio De degrau em degrau, o nível é elevado Chegar e acontecer o estágio avançado Pouco a pouco, sem ter hora pra parar Estilo da crítica O difícil foi chegar, de degrau em degrau O nível é elevado, chegar e acontecer o estágio avançado Pouco a pouco, sem ter hora pra parar Estilo da crítica O difícil foi chegar, de degrau em degrau O nível é elevado, chegar e acontecer O estágio avançado, pouco a pouco Sem ter hora pra parar, estilo das críticas O difícil foi chegar, de degrau em degrau O nível é elevado, chegar e acontecer O estágio avançado, pouco a pouco Sem ter hora pra parar, estilo das críticas O difícil foi chegar Estilo das críticas Estilo da crítica